A Chuva O Ranchinho de Sabé mal acabado Mesmo assim estou feliz Tão distante da cidade Amizades que eu fiz Aqui recordo com saudade Aqui tenho prontações De arroz e de café Está feliz meu coração No Ranchinho de Sabé Quando chega a colheita Aumenta a minha alegria Pois eu tenho a certeza Do nosso pão de cada dia Aqui tenho prontações Que arroz e de café Está feliz meu coração No Ranchinho de Sabé Quando chega a colheita Aumenta a minha alegria Pois eu tenho a certeza Do nosso pão de cada dia Pois eu tenho a certeza Do nosso pão de cada dia Aumenta a minha alegria Aumenta a minha alegria Aumenta a minha alegria É muito tarde É muito tarde Meu amor Chegou a hora Meu fome mora Está na hora De dormir A madrugada Vem chegando lentamente Se eu ficar Vou beber até cair Vou pagar minha despesa E despedir-me Quero um beijo Na hora em que eu sair Levarei Levarei você No pensamento Um abraço Quero dar ao despedir Quando eu chegar No meu apartamento Vou dormir Com você No coração Quero sonhar Que estou Junto de ti Um doce beijo Acalmar Esta paixão É muito bom Sonhar Com quem A gente ama No momento Em que aperta A solidão Não importa Se estás Em outros braços Tem que ser Que sonhar É uma ilusão Que sonhar É uma ilusão Que sonhar Se está No mar da vida, nas ondas do tempo Estou cumprindo a minha jornada Vejo tanta gente em caminhos errados Remando sempre ao rumo do nada Assim vou seguindo a minha viagem Analisando nossa vida errada Enquanto o rico navega tranquilo O pobre está sempre com a barca furada A nossa vida é como um oceano Que está sujeito às tempestades Pois todos que vêm a este mundo Encontram sempre as desigualdades E não adianta perguntar o porquê Se os responsáveis escondem a verdade Enquanto muitos vivem felizes Outros se perdem na infelicidade Seria bom se os homens entendessem Que o mar da vida é somente uma passagem Assim viveriam com mais amor E seriam felizes após a outra margem Para aqueles que já tem de tudo A nossa vida tem outra imagem Mas estes são os pobres e infelizes Já recompensados durante a viagem A nossa vida é como um oceano Que está sujeito A nossa vida é como um oceano Que está sujeito E não adianta perguntar o porquê Se os responsáveis escondem a verdade Enquanto muitos vivem felizes Outros se perdem na infelicidade Menina nosso viver É um martírio para nós No silêncio do meu quarto Só escuto a tua voz Sei também que tão distante Está sentindo a mesma dor Pense na realidade Não se vive de amizade Quando existe um grande amor Se eu perder os seus carinhos Eu não sei o que farei Mesmo que tu me desprezes Para sempre te amarei Mesmo que tu me desprezes Para sempre te amarei Eu te amo e tu me ama Nossa amor é uma verdade Eu não vejo motivo Pra viver só de amizade Se voltares novamente Nossa dança se acalmará Meu sofrimento é profundo Mas por nada deste mundo Deixarei de te amar Se eu perder os seus carinhos Eu não sei o que farei Mesmo que tu me desprezes Para sempre te amarei Mesmo que tu me desprezes Para sempre te amarei Peguei suas mãos Pequenas e frias Beijei seu rostinho com cheiro de flor Beijei seu rostinho com cheiro de flor Beijei seu rostinho com cheiro de flor Ao fechar teus olhos Beijei sua boca Senti nos teus lábios O gosto do amor Te abracei te abracei Te beijei e te mordi Que bovinhas calor e a paixão Do seu corpo tão quente senti Perdi pra você O meu pobre coração Te amei e desejei me deixaste Me jogaste nessa triste solidão Você foi minha luz Você foi minha luz Meu calor Em minha vida Em minha vida minha dança ilusão Te abracei te beijei e te mordi Que bovinhas calor e a paixão No seu corpo tão quente senti Perdi pra você O meu pobre coração Que bovinhas calor e a paixão Que bovinhas calor e a paixão Que bovinhas calor e a paixão Estou cansado de viver assim brigando Meu coração cansou de ser o seu abrigo Dessa vez nós chegamos ao final Nunca mais você vai brigar comigo Estou cansado de ouvir os comentários Estou cansado de ouvir os comentários De gente que não sabe onde está o nariz Todo mal tem que ter um remédio E é melhor cortar pela raiz Chega de viver brigando Quem briga sempre perde a razão Deixe os trouxas me serem por aí Que por ti eu carrego um vagão Eu não quero nem ouvir falar seu nome Por isso mesmo já risquei do meu caderno Um amor vai embora e outro vem Para que fazer da vida o inferno Quando não quer dois não brigam E nem vive a procura do nada Hoje fecharam-se as portas Que a sua espera estava encostada Chega de viver brigando Quem briga sempre perde a razão Deixe os trouxas me serem por aí Que por ti eu carrego um vagão Que por ti eu carrego um vagão Que por ti eu carrego um vagão Veja seu moço a pureza das cascadas As verdes matas e o azul do infinito Quando armoitece tem a lua cor de prata Nas madrugadas o universo é mais bonito O morto negro, o currante e estrelado A briga lua que ilumina o lugarejo Ela inspira um caboclo apaixonado E valoriza a canção do sertanejo Veja seu moço como é linda a natureza Que é o retrato ponteando violão E se deseja ter de perto esta riqueza É um prazer de receber no meu rincão O manto negro, o currante e estrelado A briga lua que ilumina o lugarejo Ela inspira um caboclo apaixonado E valoriza a canção do sertanejo A briga lua que ilumina o lugarejo Já é muito tarde quando estou chegando Passando na rua onde ela mora Vivei a lembrança e o meu coração Sofre de saudade dos tempos de outrora Momentos felizes foram aqueles Que eu sonhei viver eternamente Mas tudo acabou me deixando tão triste Meu mundo escuro horrivelmente Eu vou me mudar dessa rua triste Não aguento essa dor a me sufocar Quero esquecer o que passou entre nós Os sonhos infelizes da minha mente Que eu juro por Deus que vou apagar Já é muito tarde quando estou chegando Passando na rua onde ela mora E vem a lembrança e o meu coração Sofre de saudade dos tempos de outrora Momentos felizes foram aqueles Que eu sonhei viver eternamente Mas tudo acabou me deixando tão triste Meu mundo escuro horrivelmente Eu vou me mudar dessa rua triste Não aguento essa dor a me sufocar Quero esquecer o que passou entre nós Os sonhos infelizes da minha mente Eu juro por Deus que vou apagar Eu vou me mudar dessa rua Sete dias Deus criou o mundo, criou o céu, a terra e o mar, criou o homem em apenas um segundo, E deu a ele este chão para habitar, criou o sol para iluminar nosso caminho, os animais para enriquecer a nossa terra, A melodia no canto dos passarinhos, e no sertão criou também as grandes serras, Criou o dia para o homem trabalhar, pra sustentar grande parte da nação, Criou a noite para o homem reforçar, sonhar com as matas verdejantes do sertão, Saldo a terra que possui tanta riqueza, ao Criador a minha eterna saudação, Por ter criado esta linda natureza, por ter criado o pinho do violão. Os momentos que passamos juntos, eu não consigo esquecer, Ficaram gravados no meu coração, é grande a saudade, eu preciso te ver Noite tão calma, comove minha alma, eu me sinto tão só Esta dor me sufoca, e você não tem pena de mim, não tem dor Sozinho no meu quarto triste, com ela eu fico a sonhar No meu sonho eu vejo sua imagem tão bela, bendigo aquela que me faz sonhar Pego sua foto e vejo seus olhos, tenho seu sorriso tão perto de mim A dor queima no meu peito, eu imploro a Deus que amante pra mim Vocês estão vendo aquela lua prateada, já foi minha namorada Em meu querido sertão Em meu lugar onde tudo é beleza, era eu e a natureza, a mais perfeita união Mas o destino me fez uma crueldade, atirou-me na cidade, aqui longe do horizonte E nunca mais eu pude ver a minha amada, ao final das madrugadas, se escondendo atrás dos montes Toda tarde quando voltava da roça, eu ficava na palhoça, esperando a minha bela E quando surgia iluminada, eu pegava o violão e cantava para ela Porém agora, nada disso mais existe, estou vivendo muito triste, acabou-se a alegria Até parece que ela sente minha falta, pois pertence ao astronauta e deixou de ser poesia Até parece que ela sente minha falta, pois pertence ao astronauta e deixou de ser poesia Até parece que ela sente minha falta, pois pertence ao astronauta e deixou de ser poesia Na minha terra eu saí um dia, e minha alegria com ela deixei Paguei muito tempo aqui na cidade, e a felicidade eu não encontrei Aqui tem de tudo, o povo me diz, mas não sou feliz com esta ilusão Porque onde andam, só vejo concreto, estou no deserto, nessa multidão Ao romper a aurora, o galo não ouço, é grande o descoço, mas foi aceitar O sol se esquenta, e a cigarra não canta, e sai da garganta, suspiro de dor Já não suporto, mas o abandono, as noites sem sono, fico a meditar Recordo saudoso, meu Deus adorado, onde no passado vivia sonhar Sonhei demais com a grande cidade, na realidade estou arrependido Por que o progresso, o galo não ouço, é grande o descoço, mas foi aceito O sol se esquenta, e a cigarra não canta, e sai da garganta, suspiro de dor